Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês e hoje eu estou aqui para pedir uma ajudinha para vocês, viu? É isso aí mesmo, uma ajudinha. Então meus amigos, está aqui a caçadora do sorteio, foi feito domingo, nós fizemos o sorteio online e a gente não localizou ainda o Moisés Pinheiro. Então se você sabe quem é o Moisés Pinheiro, por favor avise ele que ele ganhou a caçadora e que se chegar até sábado, que é amanhã, à noite, às 20 horas, ele não entrar em contato com a gente, domingo a gente faz novo o sorteio dela, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da carabina na Black Friday, ela não vai supressor, não vai fora grip, não vai bipé, não vai alcimar a linha, a gente tirou bastante peça dela para a gente conseguir atirar um preço mais baixo, tá? Não tem como fazer mais baixo que R$2.250,00 a vista, mas tem uma coisa que a gente conseguiu, tá bom? A gente negociou. O supressor, gente, o supressor é terceirizado, a gente compra o supressor para colocar na caçadora. Nós conseguimos negociar o supressor a um preço bacana, então quem já comprou ela no Black Friday ou quem deseja comprar ela, vai ter um preço especial para o supressor também, a gente conseguiu negociar. A Alce Massa de Mira, quem quiser também, avisa a gente que a gente consegue um preço bacana também para vocês, que a gente também conseguiu negociar para a Black Friday, tá? Bipé, a Alce Massa de Mira, a gente não conseguiu negociar, então o preço dele a gente não vai conseguir baixar, não. Mas o restante conseguiu negociar, então quem quiser, o supressor sobre cano, entra em contato com a Sandra na hora de fazer o pagamento, ou se você já pagou, converse com ela que vai ser vendido aí o supressor a um preço bem bacana para vocês também, tá? Outro detalhe que eu queria falar para vocês é a respeito do crediário, gente. Parabéns para o Cleiton, parabéns para o José Antônio, foram as duas pessoas inicialmente que conseguiram comprar a caçadora no crediário, parabéns. Uma coisa eu falava do crediário, gente, se a pessoa não preencher a ficha, tá? A gente nem manda para análise. O José Antônio e o Cleiton, Cleiton Comell, parabéns, entraram, preencheu certinho, aprovou acho que em 15 minutos o crediário deles, tá? Então, se não preencher e não enviar os dados para a gente, muita gente pergunta do crediário, mas não preenche a ficha, não manda os dados, não tem nem como a gente mandar para análise, tá bom? Então, preste bem atenção nisso, tá? Pessoal, falando também a respeito aqui da Gama Coiote, a Gama Coiote é no calibre 4,5 milímetros, coronha e madeira. Aproveitem o preço dela, o preço está excelente, está R$ 2.999, a gente está bancando o frete e também já vai com o supressor, tá bom? Infelizmente, não temos no calibre 5.5, muita gente quer no calibre 5.5, não temos e vou falar um detalhe para vocês que talvez você não saiba. A Gama Coiote, 4,5 milímetros, ela não vai ser mais importada oficialmente pela pavê Gama, que é a representante aqui do Brasil. Então, a hora que acabar as 4,5 milímetros, não vai achar mais mercado, nem na CO2 Brasil, nem em outra loja, a não ser que tenha estoque antigo, porque eles não vão trazer mais. Por quê? Porque a calibre 4,5 milímetros é muito menosprezada no mercado, tá? O que acontece? O pessoal sempre dá preferência para o 5,5 e aí acaba que não se vende muito a calibre 4,5. Mas para quem gosta de competição, para quem não vai caçar, para quem gosta de uma arma precisa, está aqui a 4,5, é excelente, não perde essa oportunidade que depois vai virar ovo de indês. Vocês sabem o que é ovo de indês? Não existe mais, vai acabar, tá? Então, nesse preço, vocês não vão achar lugar nenhum, de jeito nenhum. Nós estamos aqui praticamente dando a carabina para vocês, tá? Porque não tem como fazer mais barra. Mas acontece o seguinte, a hora que acabar, acabou também. E quem tem vontade de ter uma cara livre de 4,5, vai ficar na saudade, tá? Porque a partir do momento que some do mercado, você não acha mais no mercado para comprar, isso sobe de valor e não acha. Muita gente que tem não vende, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Música 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 Música